A principal causa do acidente de trânsito é a imprudência. Pode ser falando ao celular, dirigindo em alta velocidade ou cometendo qualquer outro tipo de infração. O que importa as pessoas saberem é o seu direito. Tem o direito de ser ressarcido de despesas médicas, do período que parou de trabalhar, das perdas dos danos que teve, que a gente não pode nem falar aqui de tantos que são, inclusive o dano moral, o dano estético, uma série de valores. Quem deve pagar pode ser tanto o proprietário do veículo, quanto o causador do acidente, quanto a administradora do pedágio, se for o caso de rodovia pedajada. Todo o caso deve ser analisado por um advogado.